Gente, olha só, eu tô com o galinho aqui, mas pelo seguinte, é, eu tô com o galinho aqui usando de microfone, porque eu esqueci do meu microfone, o Marino me emprestou gentilmente a galinha, só que com o Marino, você vai ver na entrevista, se já não viu tal, eu fiz ele falar no bumbum do galo, com esse cara aqui, eu não vou fazer isso não, vou fazer ele falar na cabeça do galo aqui, esse cara aqui é o Walter do canal Coisas que Voam, né? E aí galera, beleza? Deixa eu te perguntar uma coisa antes que eu esqueça que eu fiz meleca de confusão aqui, é Walter, Walter Ir, Walter Mir, é Walter? Meu nome mesmo, é Walter Mir. Ah, então eu falei certo, uma vez eu falei Walter Mir, olha o Marino fazendo, ele tá bravo, cachorro da galinha, só porque eu fiz ele falar, eu fiz uma entrevista, eu fiz ele falar no bumbum do galo aí, mas quando eu pus você no contato primeira vez, eu escrevi Walter Mir, daí eu te chamei, eu falei, mas pô, eu vou chamar ele de Walter, eu falei, será que eu tô chamando ele pelo nome? errado, não tô? Não, é, porque é Walter Mir, meu nome original é Walter Mir, só que até minha mãe me chama de Walter. Ah, então é Walter. Então ficou Walter. Ah, então eu acerto lá no que eu tenho. Não é mais fácil, não é errar. Walter Mir só fica no documento. E gente, vem cá, deixa eu... Ah, ele é do canal Coisas que Voam, quanto tempo você tem no canal? Olha, já tá indo pra mais de quatro anos já. E eu tava lá vendo, pelo que eu entendi, você é aeromodelista das antigas também, né? Já voaram. Isso, sempre mexi com aeromodelismo, né? E acabei entrando nessa de drone por acaso, né? Um amigo meu uma vez perguntou, olha, você já viu drone e tal? Comecei a estudar, comecei a ver a respeito de drone aí uns cinco anos atrás. Aí resolvi montar um. Comecei, primeiro o drone que eu montei foi um tricóptero, né? Com a cacada. Mas na época que você entrou já existia os Phantom da vida ou você era só os montados? Tinha o Phantom 1. Tá, era o primeiro... Tava começando o Phantom 1 e eu montei uma cacá, a primeira cacá, cacá 1 ainda, um tricóptero, só pra testar. Aí comecei a estudar e ver um pouquinho mais, aí resolvi montar um drone com a PM. Eu não tinha canal ainda. Aham. Não, a ideia não era... Nunca foi ter canal. E aí eu fui montar e os amigos meus falaram, ah, se eu for montar, filma só pra gente... Ver como é que é. Ver como que é. Se a gente quiser montar também, a gente saber como é que faz a montagem. Aí eu peguei e filmei, sem pretensão nenhuma. Aí como que ia compartilhar o vídeo com os amigos, eu montei o canal lá e coloquei o vídeo. E acabou o pessoal, a galera gostando, né? E gostou dos vídeos e o pessoal tem o canal até hoje. Que eu tava vendo os vídeos teus, além de drone, você mexe com a aérea, tem configuração, você faz de tudo lá. Tudo que voa, tem no canal. Inclusive, você fez um crack num dos drones lá, no Spark, que foi, né? No Spark, é. No Spark, que ele altera o motor pro bichinho voar mais rápido. É, ele chega a 70 por hora, fazendo alteração lá. Então, mas tudo e até esse tipo de coisa, você faz tudo lá. Sim, eu faço tudo lá. Tudo que for assim, relacionado com aeromodelismo, equipamento voador, a gente coloca lá no canal. A ideia maior é drones e aéreos, tá? Agora, no momento, no canal, eu tô mexendo mais com drone asa fixa. São os aéreos, com controladora, fazendo voos autônomos e tudo mais. Mas, já faz um bom tempo que eu não faço uma montagem de drone mesmo, o pessoal me cobra. Mas, provavelmente, até o final do ano, eu devo estar montando uma coisa legal. O Fabiano Regra tava me falando que ele dá a receita do drone, daí o cara vai lá, ele fala o motor, ele compra qualquer motor, depois xinga o C e fala, pô, com o C acontece a mesma coisa, né? Você passa a lista de produto, o cara quer comprar do jeito dele e dá zica. É, e o pior é o seguinte, eu já fiz vídeo no canal, ensinando o pessoal como é que faz o cálculo. Tem vídeo, o pessoal costuma dizer o seguinte, o meu canal é o canal mais técnico, né? Eu sou um cara muito, eu falo que o meu canal é chato, né? Porque eu gosto de detalhar bem as coisas, explicar bem detalhadinho como que é a montagem, como é que eu cheguei naquele... E você mostra toda a fórmula. E teve uma live que eu fiz uma vez, que eu mostrei como se faz o cálculo de motor, como é que se faz o balanceamento de drone, né? Usando as ferramentas lá que tem na internet, né? Como é que as pessoas fazem isso. Então eu sempre dou essas dicas pro pessoal, a ideia é ter um conhecimento técnico, mais técnico no canal, não só de voo, né? O negócio não é a esmo, não é catar qualquer motor, colocar qualquer esmo, qualquer peso, toda a parte de cálculo, isso daí se ensina lá também. É isso daí, né? É, a questão é essa daí. E eu costumo dizer pro pessoal, eu sou muito ruim pra pilotar. Eu sou um cara péssimo pra pilotar, mas eu adoro montar as coisas, né? Eu gosto mais dessa parte de engenharia, de montagem, eu acho muito bacana e é isso que eu tenho que passar no canal pro pessoal. Gente, quer saber mais sobre ele? Nesse link aqui, o que tiver de entrevista com ele eu deixo. E pra quem não conhece, se não é só procurando no YouTube, entra lá, é Coisas que Voam, é o canal do YouTube do Volta. Beleza, pessoal. Abraço. Gavião da minha foi, se não pega pinto Mas meu amigo Zé Maru joga peteca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Somente aqui no programa do Zé Maru Gavião da minha foi, se não pega pinto E aí Gavião da minha foi, se não pega pinto E aí 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 E aí